A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1 versículos 18 a 23 A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José seu marido era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José filho de Davi não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel que significa Deus está conosco. Irmãos e irmãs, hoje celebramos o aniversário da Virgem Maria, a Natividade de Nossa Senhora. Uma data que é celebrada porque nós estamos há nove meses da Imaculada Conceição. Oito de dezembro, oito de setembro, então nove meses. Depois da Imaculada Conceição, nasce a Virgem Maria. Sabemos que essas datas não são precisas do ponto de vista cronológico, mas são datas significativas para comemorar o sentido da vida de uma pessoa. E para falar do nascimento de Nossa Senhora, como nós não temos no Evangelho a narrativa desse nascimento dela, nós olhamos para o nascimento de Jesus. Justamente porque a vida de Nossa Senhora foi toda ela voltada para Jesus. Maria, que estava prometida em casamento a José, antes de viverem juntos, como sabemos outros detalhes também pelo Evangelho de São Lucas. José queria abandoná-la, mas recebe uma revelação especial, assume a sua responsabilidade e ali a Virgem Maria encontrou o sentido de sua vida. Aniversário não é só para comemorar o passado. Aniversário é para comemorar o sentido, o rumo da existência de alguém. Por que e para que eu vim ao mundo? Para servir, para fazer o bem, eu vim ao mundo para estar à disposição de Deus e do meu próximo. Este é o convite que a Palavra de Deus nos faz. Esta é a provocação positiva que nós recebemos da parte do Senhor. É a Palavra de Vida Eterna. Amém.